Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite. É lá de Holanda na área. Pessoal, espero que vocês estejam bem. Olha onde eu estou aqui, no bairro do Bessa, para esse empreendimento. Esse empreendimento. Namã 10. Pois é, chegamos à construção de 10 Namãs, 10 Namãs, esse é o número 10. E aqui tem apartamentos de 2 e 3 quartos, perdão. Ele fica vizinho ao residencial Eroi. É lá de Holanda o corretor que não esconde endereço. Esse residencial Eroi foi construído por um... Eu esqueci o nome do rapaz. Ele construiu esse prédio. Aqui estou eu. Máximo respeito. Não tem uma figurinha do Zap, né? Máximo respeito aos meus clientes favoritos, meus clientes queridos. Pessoal, espero que Deus esteja com vocês aí, esteja abençoando sempre. Ó, a rua, para vocês colocarem aí como referência, vou até mostrar até o final da rua. É a Presidente Venceslau Braz. Então você pode colocar Presidente Venceslau Braz no Google. É a rua que dá para a Praça do Caju, ali já é a praia, ó. Eu acho que dá uns 600, 700 metros, tá vendo? A praia é onde aquele carro branco passou agora. E ela é em cima da Praça do Caju, ó. Olha a Praça do Caju ali, tá vendo? Ali é a Praça do Caju. Então vou mostrar para vocês verem aqui como fica perto. É o seguinte, só tem quatro apartamentos. Um de dois quartos, posição nascente, 280 mil, 55 metros. Dois de três quartos, posição nascente, norte. Mas é nascente, eu sempre digo, o importante é o apartamento ser nascente. 340 mil, dá mais ou menos uns 67 metros. E tem um térreo com 127 metros por, sabe quanto está o térreo? 450. Vamos ver como está aqui a situação. Para mostrar para vocês aqui. Vamos entrar aqui. Rezar para não ser atropelado, né? Já pensou se esse negócio cai aqui, ó? Estou brincando, pessoal. Cai não, é muito seguro. Mas vamos lá que vai que está num dia de uma tragédia. Agora a gente vai olhar aqui. Já dá para eu tirar o óculos aqui, porque o óculos era só para fazer charme, né? Boa tarde, meu amigo. O pessoal está trabalhando aqui. Eu vou mostrar só esse da ponta aqui. Esse aqui é o térreo, certo? O pessoal está trabalhando aqui nele. Boa tarde, meu amigo. Então aqui vai ser um total de 127 metros. Não dá para a gente ter uma noção, mas vocês me pedem a planta que eu mando. Porque ele é muito grande, ó. E o pessoal está trabalhando ainda nele. Mas como eu falei, ó. Vão ser 3 quartos. Para você que tem cachorro. Para você que tem gato, papagaio, periquito, mosquito. Aqui tem espato. Porque vai ter uma área extra gigantesca. No total dá 127 metros. E esses namãs vendem rápido, viu? Quando você piscar o olho aí, quando vê, já está vendido. Então é bom não dar sopa para o azar. Olha a área extra dele como é gigante. Ainda tem aqui essa curvinha aqui, ó. Ó. Rapaz. Outro patamar, né? Agora vamos ver o apartamento padrão no primeiro andar. Aqui a escadinha. Esse prédio é bom para quem não quer área de lazer. Tem muita gente que não gosta, né? Porque não vai aumentar o condomínio. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Só mostrar aqui rapidinho. Certo. Ó, esse é o de três quartos. Certo? Ó, para quem gosta de uma música aí. Quem é evangélico aí? Eu sou católico, mas quem foi evangélico, ó. É o rapaz da fachada, né? É o rapaz da fachada, né? É. Essa música é bonita. Eu não sei, eu sou católico, mas essa música é bonita, viu? Ó. Lembrei da cantora, a Aline Barro, né? É. Ela mesmo, a Aline Barro. Ó, aqui, pessoal, tem a varanda dele, certo? Ah, mas é nascente norte. Ela vai pegar sol. A parte que vai pegar sol vai ser mais aqui a varanda, ó. A gente vê que tá num horário de tarde. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como eu não tô mentindo. Vai dar três horas, tá vendo? Então, assim, era pra estar num horário super quente. No entanto, aqui, você vê que o sol bate muito pouco. É mais sol naquela varanda mesmo. Porque ele é nascente. Isso aí já ajuda ele a ficar ventilado. É nascente norte, né? Mas a parte principal é nascente. Aqui é a cozinha, ó. Certo? Ah, Eladio, cadê a janelinha de circulação? Muita gente reclama. Diz que é a culpa dos construtores. Não é, pessoal. Às vezes é na prefeitura, que não há prova. Então, ele botou a janelinha aqui, ó. Porque aí entra a ventilação pra toda a casa. Ele colocou uma janelinha extra aqui. Certo? E aqui os três quartos, ó. Primeiro, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Como o pessoal tá dormindo aqui, eu não vou mostrar. Mas tá aqui o primeiro. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar? Não tem as cuecas penduradas, não? Né? Tem não, tem não. Ó, segundo quarto. Isso aqui, ó. Não, mas dá pra gente ver. O banheiro. E aqui a suíte, ó. Tá vendo? Então, são três quartos. Bem dividido mesmo. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Agora vamos ver o de dois. Que é o mais barato. 280 mil. Pra quem quer um apartamento de três, eu quase barra com o homem. Ó, é importante, né? A gente ter essa aproximação aí com Deus, né? Independente da sua religião. Ó, aqui já tá com o piso. Dá pra gente ter uma noção melhor. Esse é o de dois quartos. Posição nascente. Certo? Esse aqui é um palácio. Olha como tá lindo. Ah, Eladio. Vai ficar alguém me vendo? Porque tem um prédio na frente? Não. Porque aqui é corredor. Não vai ter janela pra... Pra sua frente. Tá vendo? E as construções dele são ligeirinhas. Eu só não gosto de uma coisa nas construções dele. Por que que ele bota sempre o nome de Namã? A gente que é corredor às vezes fica perdidinho. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Ó, aqui é um banheiro. Ali o outro quarto, ó. Só mostrar aqui por cima. Pronto. E esse quarto aqui que tá fechado, eles estão trabalhando. Lembrando que tem uma suíte. Então esse é o de dois quartos. Pra quem tá procurando apartamento aí de escada. Ó como tá ficando bonito. Ó como a sala dele é grande, ó. Dois quartos e dois banheiros. Ó. Essa música aí me lembrou minha namorada de número oito. A minha namorada de número oito. Mas é verdade, Eladio. Por isso que eu fiquei escismado com essa música. Porque ela gostava muito de escutar essa música aí. Pessoal, então eu vou mostrar só mais um pouquinho da rua. Pra vocês verem. E tem gente ligando na hora do vídeo, ó. Valeu, pessoal. Valeu. Quem será que me perturba? Mas aí, pode ser um cliente, né? Pode ser um cliente. Pena que eu não posso mostrar a tela do celular, né? Vamos olhar aqui se o negócio não tá desabando. Pronto, tá não. E aqui é a rua. E qual é a mensagem do dia? Tolerância, né? Você vê que tem uma pessoa evangélica, outra católica ali, estão trabalhando em comunhão. E é uma coisa que a gente não vê, principalmente nessas guerras que a gente tá vendo hoje em dia. Valeu, pessoal. Então eu vou mostrar agora a parte ao contrário aqui. Tô indo lá em direção ao carro. Pra vocês verem mais ou menos o que que tem mais pra lá. Só pra vocês verem que não é perigoso. Porque aqui é uma área tranquila. Ó, outro residencial, esse Corajo, é até de um cliente meu. Vou mandar umas lembranças pra ele. Lembranças, seu Silvio. É um dos assinantes aí do canal. Então, pessoal, é isso. Quem quiser a tabela dele, né? Mãe 10. Uma área super tranquila, residencial. Manda um zap pra mim. Que eu mando as informações pra vocês. Valeu? Grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês aí. 839-960-331-8332 Que Deus abençoe todos vocês.